Fala povo, tá tudo bem com vocês? Tá tudo bem legal, bem divertido? É isso aí Eu vou tocar a música toda Depois que eu tocar ela toda Eu ensino passo a passo Pra quem tem dificuldade de aprender violão Aprender, beleza? São quatro acordes que você repete toda a vida aqui Vai ser bem fácil de aprender O difícil é que tem pestana Mas nem tudo na vida é fácil Então aprenda a lidar com as pestanas Viu? Vamos lá É isso aí E vai, vai, safadão Vai, vai, safadão Tá vendo aí Não para de mandar mensagem Dizendo que tá com saudade Congestionou meu WhatsApp Eu sei que você Gastou tempo à toa Passeou em outra boca E já se arrependeu Eu sei que você Criou expectativa De me tirar da sua vida E ele não correspondeu Ele pode te amar Mas sabe por que não me esqueceu É que ele não faz como eu Ele não faz como eu Ele pode até tentar Mas só quem te arrepia sou eu É que ele não faz como eu Ele não faz como eu Gostoso e safado na cama Só quem te arrepia sou eu É isso aí, galera Vai ser essa base repetitiva aqui No Ré Sustenido Menor Você vai fazer assim, ó Pestana na primeira Segunda Terceira Quarta Quinta Sexta casa E aí você vai pegar esse dedo aqui De fazer gesto frigo aqui E vai pôr aqui na corda Si Que é essa corda fininha aqui Tem a mais fina de baixo E a segunda mais fina Que é a Si Esses outros dois vão aqui Junto aqui, ó Na corda Sol E na corda Ré Tá vendo? Logo à frente aqui Aqui tá a corda Si E os dois aqui Vai juntinho aqui Irmãos gêmeos aqui Na corda Ré Na corda Si Aí nós vamos fazer o seguinte Vai bater uma vez Sem som, né? Aí depois você vai fazer Cima, abaixo, cima Tá vendo? Ó Uma pra baixo Cima, abaixo, cima Uma pra baixo Cima, abaixo, cima Ó E aí agora você vai arredar Duas casas pra trás, ó Um Dois E aí vai pôr Vai tirar Só esse dedo aqui Vai cruzar E vai fazer aqui, ó Tá vendo? Dó sustenido maior Abafou Cima, abaixo, cima Abafou Cima, abaixo, cima Abafou Cima, abaixo, cima Abafou Cima, abaixo, cima Subiu esses dois dedos aqui, ó Que ele tava aqui na corda Si Na corda Ré Agora vai na corda Ré Na corda Lá Tá vendo? Tava aqui embaixo Foi pra cima E aí abafou Cima, abaixo, cima Abafou 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 de novo Aí você vai pegar aqui E vai levar Uma Duas Três Três casas pra frente Esses dedos que estavam aqui, ó Eles vão continuar aqui, ó Um Dois Três Aí você vai pegar esse aqui Que tava boiando aqui E vai pôr aqui logo à frente Aqui, ó Na corda Sol Tá vendo? Abafou Abafou Voltou pra Ré sustenido menor Dó sustenido maior Sol Sustenido menor B Maior Mais rápido Vamos fazer o seguinte Vamos bater uma vez em cada acorde Pra vocês fixarem a mudança, ó Ré sustenido menor Tá vendo? Tá vendo aí Gastou tempo à toa Gastou tempo à toa Sol sustenido menor Voltou pra Ré sustenido menor Voltou pra Ré sustenido menor Eu Ele não faz Assim maior Como eu Vamos tocar tudo Vamos tocar tudo Batendo uma vez pra baixo Sem eu ficar falando as notas Vamos lá Tá vendo? Tá vendo aí Não para de mandar mensagem Dizendo que tá com saudade Congestionou Congestionou meu whatsapp Eu sei que você Gastou tempo à toa Passeou em outra boca E já se arrependeu Eu sei que você Criou expectativa De me tirar da sua vida E ele não correspondeu Ele pode te amar Mas sabe por que não me esqueceu É que ele não faz como eu Ele não faz como eu Ele pode até tentar Mas só quem te arrepia Sou eu É que ele não faz como eu Ele não faz como eu Gostoso e safado Na cama Só eu É só isso, galera Um beijo Espero que vocês tenham gostado É bem facinho de aprender essa música Espero que vocês gostem Beleza? Escreve aí nos comentários Se você conseguiu aprender essa música Vamos lá E aí E aí